Quer morar na Europa e saber quais são os países mais fáceis para solicitar o visto? Então vem comigo que eu vou te contar. Mas antes, não esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, deixar um like e um comentário para que esse vídeo chegue para mais pessoas. Também fazer um convite para que você nos siga em nossas redes sociais e ouça um dos mais de 200 episódios do nosso podcast Partiu Morar Fora. Agora bora lá conhecer quais são os países mais fáceis para conseguir um visto para morar na Europa? Então vamos lá. Todos os países têm requisitos específicos de visto que você deve atender para poder entrar no destino desejado. Portanto, toda papelada e vários outros documentos ou informações necessárias tornam o processo de solicitação de visto demorado e até frustrante. Você pode planejar com muita antecedência e isso é sempre a melhor ideia. Mas você pode agora saber quais são os países europeus mais fáceis de obter um visto. Para você ter uma ideia, somente no ano de 2021, os países europeus que fazem parte do espaço Schengen emitiram mais de 2,4 milhões de vistos para estadias curtas. Embora o tempo de processamento possa variar de pedido para pedido, a resposta quando não é positiva pode trazer uma sensação não muito boa. Pensando nisso, a gente trouxe uma lista para que você conheça e dê uma olhada nas estatísticas dos países europeus que são mais fáceis de obter um visto. Por isso agora, aproveita aí para conhecer a lista dos países europeus que são mais fáceis para conseguir um visto de residência. Isso de acordo com o portal Schengen Visa Info. Os países europeus mais fáceis de obter um visto são, em primeiro lugar, a Lituânia. Depois, na segunda posição, está a Estônia. Na terceira posição, aparece a Finlândia. No quarto lugar, está a Islândia. Na quinta posição, Luxemburgo. Em sexto lugar, a Eslováquia. Em sétimo lugar, aparece a Letônia. E na oitava posição, a República Tcheca. Importante dizer que essa lista é uma representação do ano de 2021. Agora eu vou falar um pouquinho mais sobre cada país daqueles que aparecem no ranking. Em primeiro lugar, está a Lituânia. Sim, o país europeu é um dos países mais fáceis de obter um visto. Em 2021, 98,7% dos pedidos de visto foram concedidos. Na segunda posição, aparece a Estônia. O país aparece na lista dos países mais fáceis para obter um visto na Europa. Ela, a Estônia, tem uma taxa de aprovação de vistos de 98,4%. Outro dado interessante é o tempo de processamento do pedido de visto na Estônia. O país europeu normalmente consegue processar o pedido em até 15 dias. Porém, em algumas situações, pode demorar um pouquinho mais. Em terceiro lugar, aparece a Finlândia. Pois é, o país nórdico é um dos países europeus mais fáceis de obter um visto para residir. Embora a Finlândia receba um grande número de pedidos anualmente de vistos, a maioria deles, em 2021, cerca de 98,3%, foi aprovado. Na quarta posição do ranking, aparece a Islândia. Se você deseja solicitar um visto para um país e não quer ficar esperando muito tempo, talvez a Islândia seja perfeita. Aliás, recentemente, a gente publicou um vídeo aqui no nosso canal sobre a Islândia. Vou deixar aqui em cima para que você assista. Ficou bem interessante. Outro país muito interessante, que aparece na quinta colocação dos países mais fáceis da Europa para conseguir um visto, é Luxemburgo. Na sexta posição, aparece a Eslováquia. E o país é um dos mais fáceis também de conseguir um visto para residir aqui na Europa. Na sétima posição, aparece a Letônia. Pois é, o terceiro dos estados bálticos também registra um alto número de pedidos de visto que são concedidos. Em 2021, 97,9% dos pedidos foram aceitos. Na oitava posição, aparece a República Tcheca. Pois é, o país europeu também é um dos que mais concede vistos para quem quer residir por lá. E aí, gostou da lista? Então, vou deixar um convite para que você acesse o nosso site, que é o vagaspelomundo.com.br. Está aqui embaixo, ó. E leia a matéria completa. A gente vai deixar o link na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário. Dá uma olhadinha, que eu tenho certeza que essa informação pode ajudar você a decidir o seu destino. Aproveitar e fazer um convite para que você ouça um dos mais de 200 episódios do nosso podcast Partiu Morar Fora. Eu tenho certeza que um deles vai fazer diferença aí na sua vida. Então é isso. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Dá uma olhadinha nos outros vídeos do canal. Tenho certeza que, olha, tem muita informação interessante aí para você. E logo, logo, tem mais. Beijo e até a próxima. Tchau, tchau.